Agora a gente enviou no bloqueio Lina Vandita se apresenta tudo bem no terceiro set que está no número 15 Pontão levantou Ilma na categoria Ponto da China Seis a dois Vandita Cércimo posto da China Então acho que é uma questão de momento A gente enviou um passo ali, mas só um passo é isso A bola vem de graça Quem sabe o Brasil recupera vantagem? Raquel, isso Raquel Vantagem para a seleção do Brasil Quando é número 12 da China vai tristar que ela causa um certo prejuízo na nossa recepção É a única da seleção chinesa que realmente faz isso Essa é a Raquel A Raquel também sempre está vendo o saco, vamos ver agora Sandra mergulhando o peixinho Sofão levanta, a Virna atacou do fundo, atacou bem A bola batando o bloqueio e subiu Vando Lá no fundo pegou bem O Brasil com a Ana Paula E é ponto do Brasil É ponto da seleção brasileira Não estou enganado, eu assisti o ponto Não, 7 a 3, eu dei 7 a 1, mas estava 7 a 2 Vamos aguardar a aproximação do placar aí Raquel Queimou Está aqui para a VU Está firmando aí 7 a 3 É ruim da Virna Raquel levantou Ilma Só fez passar Olha a bola de segunda É o oitavo ponto da seleção chinesa Ó, o Brasil deu uma diminuída Esse erro de passe da Virna Foi um erro de distração mesmo, né O saco foi fácil Foi um saco balanceado Bastava nem empurrar um pouquinho mais a bola De novo o voo Sacando oito para cima Três para o Brasil Torce do Brasil Enferme Porque a Virna errou novamente o passe A Virna errou para trás Eu disse Ela só vai largar Está aqui da Ilma Bom destaque da Ilma Vantagem chinesa com a Tsun Oito para cima Três para o Brasil Ana Paula Torcão sozinha no bloquinho Na forma Torcão é a coisa mais baixa Na quadra do Brasil Passa a Sandra Bola brasileira Oito para cima Três para o Brasil Segunda da Torcão Boa bola da Virna É ponto brasileiro Quatro Oito para cima Quatro para o Brasil Oito para cima O que o Bernardinho fala de palavrão durante o jogo é brincadeira, hein? O que o Bernardinho fala de palavrão durante o jogo é brincadeira, hein? O que o Bernardinho falou? Carrega tudo pra dentro da quadra. O que o Bernardinho fala de palavrão durante o jogo é brincadeira. O que Deus passou? Eu dei a pessoa joga pra atacarem, a bola está indo pra fora da quadra. a bola de toque é muito boa você vê o toque limpo para levantar é ponto da China é um monopost o bloco da Júnior a Júnior tem mais 55 caiu número 4 não passou, a bola bateu na rede vantagem brasileira bola dentro, o ponto do Brasil o quinto ponto, no saque da Raquel ela tem a Kiu como melhor sacadora número 2 a gente vê a Lampin a Raquel está também mandando bala para cima desse mesmo mais para cima, 5 para o Brasil Raquel de novo ótima defesa da Sanga está bem posicionada, fofão Sanga só fez passar toque na rede da Ana Paula jogou uma bateria aí no Sanga e fez o primeiro passa a Sanga, complicado fofão Irma, atacou a meia força bom bloqueio do Brasil com a Irma 9 para a China 5 para o Brasil chance de terço ponto olha a Ilma largando jogou a Ana Paula Ilma vamos lá Virna vamos lá Virna terceiro ponto brasileiro isso aí nada de largar mais porque a jogadora chinesa a defesa já fechou 9 a 6 vou botar 8 a 3 depois 9 a 4 o Brasil vai se recuperando nesse terceiro set a jogadora foi mais telegrafada estou até sorrindo ali a chinesa nem sem entender como é que os brasileiros não tiveram uma ação defensiva 9 para a China 6 para o Brasil a pequenininha ali a bonequinha azul a carinha negrão volta na rede sai a Sandra Ana Paula entre ela aqui o número 2 vai defender depois de outra até onde ele também estava um pouco em pé demais sai do que ele mesmo assim imagina uma atleta de 1,91 a distância dela para o céu é muito grande é muito bom eu amo